Música Salve, meu nome é Ariel Vim aqui convidar vocês a assistir a apresentação do Os Manos No Rap Atrás do Rap pela TV Food Dá um confere aí galera Música Garota cheia de mistério, mas com esse jeito sincero É simples e muito elegante, bem do jeito que eu quero Seu olhar me chama a atenção, o sorriso tira meu chão O que sinto por ti é mistura de amor, amizade e paixão És toda do meu coração, do meu corpo e minha alma Com tanta beleza assim eu me calo e sopa tua palma Calma, que ainda eu vou falar mais Te dou guerra de perto de mim, me trouxe a paz É ela que eu quero, é nela que eu penso Se eu pudesse escolher, com certeza seria tu mesmo Te quero no meu passado, no meu presente, no meu futuro Te quero no planeta Terra, eu te quero até outro mundo Nossa diferença é que nos completa amor Me chama de Deus porque é isso que eu sou Pra onde queres ir, me avise que também vou Quando tu tiver triste, divide comigo a dor Por mais que eu não tenha medo Não quero segredos entre mim Vou ser garota, és meu amuleto E fique sabendo, não quero te perder Por mais que eu não tenha medo Não quero segredos entre mim Vou ser garota, és meu amuleto E fique sabendo, não quero te perder Essa mulher é uma peça rara do tabuleiro Ainda bem que eu te encontrei em primeira O jeito que sorri me deixa parceiro Me encanta com o olhar e esse teu beijo Eu quero te levar para o melhor lugar Olhando as estrelas de frente pro mar Vou alcançar sua beleza de tanto eu te olhar Não é à toa que formamos esse belo par O jantar à luz de vela Só eu e você, cê topa, rá É só você querer Faço tudo pra te ver feliz, meu bem querer Você é do gentil que eu sonhei em ter Roya Jara, difícil de encontrar Quando eu te encontrei, não pude acreditar Garota igual você, achei que tava em extinção Mas foi pouco ao pouco e conquistou meu coração Por mais que eu não tenha medo Não quero segredos entre mim Você, garota, és meu amuleto E fique sabendo, não quero te perder Por mais que eu não tenha medo Não quero segredos entre mim Você, garota, és meu amuleto E fique sabendo, não quero te perder Salve, salve Bora chegar, gurizada E fique sabendo, não quero te perder Mas o tempo é mais A zinha de amanhã E fique sabendo, não quero Farmo E fique sabendo, não quero te perder Basta agora eu, me o comando E fica sabendo, não quero te perder Fui Wow, isso já estava Psycho, eu estou aqui I'm libo, a go-migual Take a pick, Jackson, Tyson, Jordan Game 6 Fui wow, essa nossa Basta agora eu, com a bloca clock Rolios que não tiktok Fui a quarta, está perdão, e meus amuleto Legendas por TIAGO ANDERSON